O BigBlueBottom é um plugin instalável em ambientes virtuais de aprendizagem que permite a criação de salas de web conferência para os usuários desses sistemas. Eu vou utilizar o Moodle como exemplo de ambiente virtual de aprendizagem e demonstrar como é fácil a instalação desse recurso no espaço da sua disciplina. Caso você esteja utilizando um ambiente virtual em uma instituição fora da UFSC, é importante você contactar o departamento responsável pela infraestrutura de tecnologia informática da sua instituição e verificar se esse plugin já foi instalado no seu ambiente. Caso ele não tenha sido, você pode fazer essa solicitação. Então aqui no Moodle, você vai ativar a edição, clicar no botão ativar a edição. Dentro da sua disciplina, você vai procurar a seção onde você quer que apareça o link para a sala de web conferência. Nessa disciplina, eu vou instalar o BigBlueBottom na parte introdutória. Então eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso. E em seguida, na caixa de diálogo de atividades e recursos, vou selecionar o item BigBlueBottom.bm. E clicar em adicionar. As configurações da sala são bem simples. Primeiro, eu preciso escolher o tipo de instância. Por padrão, eu deixo sala atividade com gravação. Eu vou atribuir um nome a essa atividade. E também posso dar uma descrição para essa sala de web conferência que eu vou criar. É possível acionar a opção Exibir descrição na página do curso. Eu não vou selecionar isso. E em configurações da sala ou atividade, eu posso escrever uma mensagem de boas-vindas. Essa mensagem de boas-vindas, ela vai aparecer logo no início da sessão de chat no espaço da web conferência do BigBlueBottom. Nessa opção Aguardar Moderador, se você selecionar, Isso vai fazer com que o espaço dessa web conferência só seja ativado depois que um dos professores ou moderadores definidos pelo professor ingressem na sala. Os demais usuários vão permanecer esperando o ingresso desse moderador. Se você deixar desmarcado, isso significa que todos os alunos, professores e demais usuários do seu espaço, do espaço da sua disciplina, eles podem acessar a sala de web conferência a qualquer momento. Eu vou deixá-la desmarcada. Você pode definir também o limite de usuário e permitir que a sessão seja gravada. As configurações de gravação, elas são padrão, então a gente não vai alterar nenhuma delas. Em Participantes, você pode escolher usuários e atribuir papel de moderador. Você pode escolher a opção por papel ou por usuário. Aqui eu vou selecionar por usuário. Então eu vou escolher um aluno que seria, por exemplo, um estudante monitor e adicionar nessa lista de participantes. Aqui eu vou atribuir a esse estudante o papel de moderador. Se eu quiser excluir um deles, basta clicar no X. Você também pode fazer o agendamento das sessões. Se você habilitar esse agendamento, significa que a sala só estará aberta no período que você... Se você deixar desmarcado, a sala ficará aberta enquanto a sua disciplina... As demais configurações não são necessárias. Então a gente vai clicar e voltar ao curso ou salvar e mostrar. Eu vou desativar a edição. E aqui eu vejo, então, o link para a webconferência do BigBlueBottom. Veja que ao ingressar nesse link, eu posso ler aquela mensagem que eu defini como uma mensagem introdutória desse espaço. E aqui também fica o botão para entrar na sessão. E aqui abaixo ficarão listadas as gravações que vão ser feitas dentro do ambiente. Então eu vou clicar em entrar na sessão. Você vai observar que ele é um ambiente exatamente igual à webconferência da RNP. Então assista aos tutoriais sobre a webconferência da RNP para você ter maior familiaridade com cada uma das ferramentas. Como você sabe, a gente precisa ativar o microfone, definir o tamanho da sala e aí sim entrar no espaço da webconferência. Neste caso, no uso do BigBlueBottom, não é necessária a identificação dos usuários. Eles são identificados quando eles entram no ambiente virtual. E o nome de todos os participantes dessa webconferência vão aparecer aqui listados nessa coluna. As demais ferramentas, como eu já disse, são exatamente iguais à da webconferência da RNP. Para iniciar uma gravação, é só clicar nesse botão. Ao encerrar a sua aula ou reunião, é necessário vir nesses três pontinhos no cantinho da tela e clicar em encerrar sessão. Tchau. 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 Tchau.